Fazendo com 2, 3 e 4 Porque meu dedo 1 fica livre Para mim, armar outro acorde aqui depois Dependendo da progressão Vamos lá Próxima progressão Começando em Lá maior Os acordes serão Lá maior É maior Dó sustenido menor Dó sustenido menor Fá sustenido menor Que a gente já viu Mi maior no caso E fecha em Lá de novo O Dó sustenido menor Ele é com pestrão na 4ª casa Dedo 2 2ª corda 5ª casa O dedo 3 Na 4ª corda 6ª casa Dedo 4 Na 3ª corda 6ª casa Ele é o mesmo desenho Que o Dó menor Só que escorregando Uma casa acima Beleza Então Dó menor aqui Dó sustenido menor aqui Vamos lá Começando em Lá maior Música Beleza, vamos lá, próxima sequência. Mi maior, os aquáticos serão, Mi maior, Lá maior, Sol sustenido menor, Dó sustenido menor, Si maior, e fechou em Mi maior de novo. Beleza, o Sol sustenido menor, ele vai ser o mesmo desenho de Sol menor, de Fá sustenido menor, só que aqui na quarta casa. Certo? Então a pestana vai pegar na quarta casa, dedo 3 e 4, Lá na sexta casa, quinta e quarta corda, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, Mi maior. Amém. Vamos lá, última sequência. Comerência, Si maior, começando no acorde de Si maior, Mi maior, Ré sustenido menor, fazer aqui, Sol sustenido menor, Fá sustenido maior, e fechou em Si maior de novo. Beleza. Agora vamos ver, o Ré sustenido menor, ele nada mais é que o mesmo desenho de Dó menor e o Dó sustenido menor, só que na sexta casa, pestana a partir da sexta casa. Você vai escorregar, para você se localizar, para você se localizar, você vai armar o Dó menor ou o Dó sustenido menor aqui, para escorregar até a sexta casa, a pestana, certo? Então vamos lá, última progressão, Si maior. Música Beleza. Bom gente, então, era isso que eu queria passar nessa aula, a gente mudou o ritmo, fizemos o segundo ritmo, a segunda batida básica, misturando acordes maiores com menores, e acrescentei alguns acordes sustenidos, né, em locais diferentes, que é para encaixar nessa sequência de progressão e, ao mesmo tempo, educando seu ouvido, né, para as possíveis progressões de algumas músicas que você vai tocar, né, depois de aprender isso. Então, até a próxima, né, e valeu!